Música Aprenda a fazer um delicioso Angoa Baena com som de porco. Anote aí os ingredientes. 6 colheres de fubá, tempero à vontade, 3 colheres de sopa de óleo, colorau a gosto, salsinha e cebolinha a gosto, manjericão a gosto, pimento biquinho a gosto, alecinha a gosto, orégano a gosto. A água é suficiente para cozinhar o angu e para cozinhar a suã. Hoje nós vamos preparar um delicioso Angoa Baena com som de porco. Primeiro eu vou temperar a som, som de porco. Estal com alho. Agora continuando a nossa receita, eu vou refogar a suãzinha. Coloco uma colher de óleo. Um pouco de... Tá bom. Colorau. E a suãzinha. Deixar ela refogar bem, ficar bem douradinha. Enquanto a nossa suãzinha vai dourando, nós vamos fazer agora o angu. O angu é angu temperado. Coloco o óleo. 2 colheres de óleo. Coloco o óleo. Coloco a água. Em uma vasilha com água, você coloca 6 colheres de fubá. Dissolve ele bem. Aí coloca 6 colheres de fubá dissolvido. Já dá 1 litro de água servindo. Aí deixa o fubá cozinhando até ele engrossar e cozinhar uns 5 minutos, tá pronto. Tá douradinha, só vamos colocar a água. O angu já está pronto. Ele fica mole mesmo, né? Porque é pra comer com caldinho. Aí nós vamos reservar ele pra daqui a pouco. Agora nós vamos ficar todos os condimentos e os cheiros verdes, né? Pra colocar na sua angu que já está cozida. Agora a nossa sua angu já está pronta. Aí nós vamos colocar todos os condimentos picadinhos. Aí se tiver algum condimento que vocês não gostam, aí não precisa se colocar. Porque você coloca a gosto. Nossa, a angu a baiana agora já está pronta. Aí eu vou colocar no prato pra ver como vai ficar gostoso. Gostoso. Ai que delícia. Agora um bom apetite a todos. Semana no Campo de hoje está terminando. Mas voltaremos na próxima semana com mais um programa super especial para você ficar por dentro do que acontece no mundo do campo. Acesse o site tvsemana.com.br Assista a essas e outras edições do programa Semana no Campo. Obrigado pela sua ótima companhia e te espero no próximo programa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto